Olha só com quem que eu consegui fazer uma amizade, com esse colossal Godzilla. Olha o tamanho dele, sério. Quando eu cheguei perto eu comecei a tomar sanidade, porque obviamente o meu T-Rex aqui não ia aguentar ele. Olha o tamanho do bicho, olha o tamanho dele. Caraca, deixa eu sair de perto, porque cada pisão dele é como se fosse um meteoro na terra. Perfeito, olha o tamanho dele. Caraca, achei o Godzilla aqui, gigantesco. Ele está derrubando tudo, vai atropelando o árvore. Eu vou ali no riozinho junto com ele, eu consegui a amizade dele, a confiança. Vocês podem ver que na verdade, pessoal, eu não estou pequeno. Olha aqui, eu estou 1.2, ou seja, adulto, eu estou completamente adulto. E ele está gigantesco. Olha isso, acho que ele vai tomar água. Eita, está atropelando tudo, velho. Eita, nossa, olha isso. Colocou a cabeça dentro do lago aqui. Deixa eu chegar perto, porque eu também tenho que tomar água. Vamos lá. Não, ele está tomando, ele vai secar tudo. Está secando tudo. Ah, deixa eu tomar um pouquinho pelo menos. Caraca, ele deu uma lambida no lago e desceu um monte. Gosto de galinha. Ele está evitando tomar agora para mim, olha que bonito. Está quase cheio. Ele está vendo que eu estou tomando água, né? Deve estar esperando. Aí, pronto. Vou mudar amizade. Mudei amizade para ele. Aí. Será que ele retribui? Vou ficar mandando amizade até ele retribuir. Caraca, eu quase fiquei surdo agora. Deu. Não precisa mais. Deixa eu me afastar. Olha, ele está tomando água. Acho que ele vai tomar de novo. Não, não vai não. Está de boa já. Senão ele seca o lago, né? Olha, ele está voltando lá para a posição dele. Vai descansar ali. Também, né? Ele precisa de grande espaço. Olha o tamanho dele. Caraca, velho. Ele é quase aquela pedra gigantesca ali, olha. É quase, quase. Ele é dois terços dela. Nossa. Gigante. Eu vou sair de perto dele aqui, então. Eu vou dar uma exploradinha. Vou deixar ele aí de boa. Nossa, está vendo a pedra de mim. Não, 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 não. Caraca, quase que a árvore me acertou. Quase que a árvore me derrubou aqui, velho. Eu sou sinistro agora. Beleza, vou deixar ele lá de boa, tranquilo. Olha o tamanho dele, velho. Dá para ver de longe, então eu não vou me perder. Vou dar uma exploradinha para cá agora. Vamos ver se a gente consegue chegar em algum local interessante. Vou fazer algumas caçadas, até porque ninguém vai chegar perto dele, né? Não vai ter como eu comer. Dá para ver de longe? Então como é que alguém vai querer se aproximar disso? Desse Godzilla gigante. Beleza. Ali tem uma carcassinha, vou até comer ela. Aí depois a gente segue para algum outro local. De repente um outro lago ou... Sei lá. Vamos ter que ver, né? Deixa eu comer a carcassinha aqui. Aê! Perfeito. Deu para comer de boa, mas já acabou. Não! Já acabou! Tá, bora lá. Vamos procurar mais comida. Consegui chegar aqui, perto do mar. Olha só! De repente a gente pode até tentar atravessar. Eu acho que vai ser uma boa. Só vou dar uma corridinha de leves. Podemos tentar ir para outra ilha ali. Eu estou vendo várias ilhas, na verdade. Tem uma ali que a gente pode ir. E tem aquela ali na frente. Eu acho que é uma boa até a gente ir naquela da frente, que é mais perto. Se a gente for naquela, corre risco de a gente poder ser pego por alguma coisa. Crono, Elasmosauro, ou até mesmo o Mosasauro mesmo. Sei lá. Mas vamos naquela ali que é mais pertinho? Só antes... Deixa eu recuperar um pouquinho aqui da minha estamina. E também... Ah, até vou utilizar aqui o meu nariz para ver se eu consigo localizar alguma coisa no meu faro. Ó, tem uma carcaça ali embaixo. Tem alguma outra ali atrás da pedra. Para lá não tem nada. Beleza. Ó, a água está descendo. Ó, que interessante. Eu vou esperar um pouquinho então. Vamos esperar ela descer mais. Aí a gente atravessa. Vou deitar aqui. Vamos lá. Aí, ó. E perfeito. Vamos ficar aqui aguardando um pouquinho. Olha só quem é que chegou aqui. T-rex gigante. Godzilla. Está me seguindo aqui o menino. Claro que ele conseguiu me achar, né? É óbvio. Ele consegue enxergar tudo. Olha o tamanho dele. É. Realmente. Eu vou tentar atravessar agora para o outro lado. Vamos lá. O rex ali provavelmente vai ficar me seguindo. Está me seguindo. Eu nem olhei se tinha bicho aqui na água. Deixa eu olhar. Não. Aparentemente não. Tudo é boa. Vamos lá. Não! Caraca, não! Ah! Não! Nossa! Nossa, ele me atacou. Ele está tentando me afundar, velho. Não! Vou morder! Sai! Socorro! Socorro! Vamos subir, vamos subir. Nossa, eu vou... Ah, eu vou ficar afogado. Eu vou afogar. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Sobe, sobe, sobe. Ah, estou perdendo muita vida. Estou perdendo muita vida. Não! 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 Morreu afogado. Começando, então, uma nova vida. Infelizmente, a gente foi capturado lá, que nem um Pokémon, pelo Mosasauro. Devia ter verificado melhor, mas não tem problema. Vamos lá. Agora aqui eu vou colocar uns pontinhos em dano. Vamos deixar uma build bem... Bem do mal, assim. Bem forte. Deixei para o lado aqui, ó. Pronto, passei. Perfeito. Vamos subir agora. Vamos ver se a gente consegue encontrar algum outro tiranossauro, até para a gente poder fazer um casal, ou se não, eu posso tentar caçar alguma coisa. Não sei se a gente vai conseguir. Se essa ilha for a ilha dos Titãs, que nem no episódio anterior, então vai ser um problema. A gente não vai conseguir caçar ninguém. Vamos lá, então. Vamos por aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu utilizar aqui o meu faro. Vamos lá. E nada. Ah, não. Tem uma carcassinha aqui, ó. Olha só. Peraí, deixa eu subir. Ali, ó. Ah, mas é uma carcassinha podre. Não sei se vai ser muito bom. Mas vou ter que comer, né? Eu tô com fome, tem que comer. Boca foi feita para comer. Nossa. É daquelas bem feias. Vamos comer. Só para encher um pouquinho, pelo menos. Vai, encher, encher. E... E... Quase 100%. E... Foi. Perfeito. Vou até pegar na boca aqui a carcaça. Deixa eu descer um pouco. Pronto. Aí. Vamos lá. Ah, não. Ali tem uma outra. Aí. Peraí, deixa eu derrubar isso aqui no chão. Sai. Não quer sair da minha boca agora. Sai. A carcaça não quer sair da boca, velho. Dois mil anos depois. Caiu? Caiu. Aê, perfeito. Vamos lá. Vamos pegar aquela carcaça ali que ela tá mais de boa. Olha só, tá cheio de carcaça. Muito bom. Aê, agora sim, ó. Comida saudável. Fitness. Pronto. Deixa eu deitar do lado. E... Aê, agora sim. Não vamos chegar perto da água porque vocês sabem também, né? Aí vem crono e tudo mais. É aquele mozo de novo. Ali tô vendo uns peixes. Ah, mas não é interessante a gente ir ali dentro da água e pegar peixe. Não faz nem sentido. Ficar deitado aqui mesmo. Eita, nossa. Eu acho que eu vi um piteira passando voando aqui. Olha lá, ó. Eu falei? Tem um lá longe, ó. Ih, rapaz. Espero que não seja um dragão, né? Que nem a gente já viu. Eu vi mais ou menos pra lá, ó. Olha lá, ó. Eita, parece ser grande, velho. Eu tô com uma carcaça aqui. Deixa eu comer ela. Porque caso a gente tenha que sair, aí eu já tô alimentado pelo menos. Olha lá, ó. Ih, rapaz. Já me vira, eu acho. Eita, são dois? Pelo menos eu tô vendo dois. Pode ser que seja mais. Olha lá, ó. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tô chegando perto. Olha só. Tô dando umas bicadas ali, ó. Acho que eles querem me expulsar. Oi. Tô querendo me atacar, velho. Ai. Olha ali, ó. O outro tem uma cabeçada no chão. Ah, levaram embora a minha comida. Volta aqui, ladrão. Ladrão. O cara levou. Deixa eu correr pra lá. Vou sair daqui. Se não é capaz deles quererem me pegar ainda. Aproveitar que eles estão com a carcaça, ele brincando com ela. Aí eu pego e saio correndo. Vamos por aqui, ó. Vamos costear a montanha. Porque quando eles derem rasante, eles podem bater na montanha. E aí eu fico mais safe. Aí, ó. Vamos passar por aqui. Ai. Nossa, quase caí. Pronto. Ó, tão passando aqui em cima. Ih. Ih. Tô bem colado aqui com a pedra. Sai pra lá, piteira. Aí eu vou tentar me esconder em algum local aqui. Aí eles não vão me ver. Aqui, ó. Acho que aqui é um local legal. Ah, não. Tô ali, ó. Tô me procurando ainda. Passaram pra lá. Beleza. Aí. Foram longe. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. A gente conseguiu aqui escapar dos piteiras. Muito bom. Não, não, não. Escapamos, não. Escapamos, não. Ah, ele me viu, velho. Ele me viu. Olha ele vindo. Olha ele vindo. Quase deu uma mordida. Ficar perto da pedra aqui. Porque daí, caso ele der o rasante dele de novo, ele bate. Então, vamos ficar por aqui. Aí, ó. Tô tentando me pegar, velho. Não tem nenhuma caverna. Esse que é o problema. Ó lá. Ó, o cara bateu aqui, ó. Ah, já era, já era, já era. Toma. Toma. Consegui morder ele. Aê. Eliminei? Acho que eliminei. Eliminei. Muito bom. Vai pra lá. E o outro vai vir, será? Não. Tá observando só. Aqui o seu amigo, ó. Ih, rapaz. Tá vindo. Ah, não conseguiu. Nossa, ele quase me acertou. E eu não consegui dropar a carne. Beleza, deixa eu subir aqui pra pedra de novo. Aí, ó. Boa. Ah, não. Não vai pegar, não. Quase peguei ele. Ah, conseguiu pegar. Que ladrão. Até com o próprio parente dele. Pegou e levou embora. É, agora ele se afastou. Agora sim, galera. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, então. Não esqueça de deixar o seu likezão. Principalmente também ativar o sininho. A gente conseguiu agora se livrar, finalmente, dos piteiras. Conseguimos eliminar um piteiro, aliás. Então tá sus. Valeu aí. Vamos explorar outro local agora. Vou ter uma vida nômade. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.